Bom dia pessoal, bom dia, são 10 horas e 20 minutos, o vídeo que eu gravei foi dia 28 de setembro de 2015 Gravei pra deixar aí de reserva por agora que estou de férias, na arrumadinha que está meio torto Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos Jair? Estamos na BR-153 do estado de Goiás, lindo, maravilhoso estado de Goiás Olha só o que tem de plantação aí, hein? A base de agricultura do Brasil, hein? Muito grande Cana, milho, feijão, etc, 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 etc Estamos mais precisamente aqui próximo à localidade de Morrinhos, já passei em Goiatuba, divisa ali atrás E aqui já pertence ao município de Morrinhos, a gente não chega a passar dentro da cidade, é próxima à cidade de Morrinhos Passamos aqui na BR, mas aqui é Limites Municipais e Morrinhos, em Goiás O Piara ficou aí pra trás, uns cinquenta e poucos quilômetros E estamos indo pra Brasília, uma carga aqui, está vindo lá da AGC Vidros Um abraço pros amigos lá da AGC Vidros, carreguei lá em Guaratinguetá E vamos pra Brasília Porque até tardinha deve estar lá, viu? Vou dar um grande abraço lá pros meus amigos lá de Rio de Janeiro Menino de rua, taxista lá Taxista do bem, um abraço O Adelmo Meu amigo aí que faz tempo de estar com a gente aí Todo o pessoal lá do Rio de Janeiro, da Baixada Santista também São Paulo, que está aí a gente Meu amigo Wagner Araújo Vaguinho Gitter lá do ônibus Ah, esse cara é fera, hein? Ele faz... Se você quiser saber de ônibus aí, é só acessar o canal do Vaguinho Gitter lá Que ele manja pra caramba, tem outros vídeos lá do... De ônibus O cara é bom, o cara é bom Um dia eu chego lá, hein? Vaguinho Gitter Só... Eu já assinei o canal dele aí, mas ele não... Ele tá lá em cima, né? Nós estamos aqui por baixo Só comendo as beiradas aí Olha ele, uma hora ele descobre, e eu aí? Vai que dá sorte de ele mandar uma mensagem pra mim, hein? Pensa Só alegria Ó, o Willet de Alegre pra cá Pra direita A gauchada se instalou também muito pra cá, pra essa região Pra plantação aí, de tudo que é coisa, né? É um lugar bom de plantação, de lugares alto plano, apesar de ser bastante seco, né? Mas tem muita irrigação Ah, aqui a cidade do Rio Quente, aqui uma parte de Caldas Novas Um abraço pros meus amigos lá de Caldas Novas Hoje, dia 20 e 8 de setembro de 2015 E são... Tá com 25 graus Chega daí, a sensação térmica é 25 Mas não, não, uns 22 23 No painel do caminhão tem um outro moto a 25 Mas é mais a sensação térmica mesmo Deixa eu fechar aqui, assim Esses buraquinhos do interclima Que faz um barulhão de medo E quando eu tô andando, não preciso dele, não A estrada pra cá é boa, a turbeara pra cá já vem duplicada Tá pedagiada agora, né? Até meus amigos lá do pedágio Tem uns amigos meus que trabalham o negócio aí do pedágio E dessa concessionária aí, que assiste meus vídeos também Então, tô ligadão É um óleo, tô ligado, acho que aquele outro lado é o pior, hein? Porque se não tombou Só que quebrou Tô indo na frente, lá do lado esquerdo, hein? Bateu, rapaz Eu não vou andar ainda Ixi, Maria, não foi muito boa não, hein? Não precisa de passageiro ainda Bateu, até arrepio de ver isso aí Ônibus, olha É que coisa feia Gente, pelo amor de Deus Olha, tenha cuidado Vocês são motoristas de ônibus Não brinque nisso, filho Quem sabe que a carga ali é Olha, é complicado Então, não dá pra errar Não tem perdão, viu? Você leva um monte de gente junto, filho A vida Gente inocente, né? Porque Vão lá pra trás, lá tão deitado, dormindo Não sabe nem o que tá acontecendo A responsabilidade Você tá com a vida deles todinha nas suas mãos Imagina O tamanho da responsabilidade Você tá ali com 42 Dois pessoas ali dentro Todas estão com a vida nas suas mãos Então, a responsabilidade é O ônibus não permite erro Não pode errar Por isso que eu considero o motorista de ônibus O melhor motorista do mundo Ele tem que ser o melhor do mundo Porque não permite erros Não permite erros Erros ali são fatais É inaceitável O motorista de ônibus Errar Não pode errar Por isso que ele tem que ser Dez vezes mais profissional Do que os outros Quando se trata de cagar a vida dos outros Olha, ele tem que ser Cuidado Muito cuidado Conta ali na 24 Hidrolândia 93 Goiânia 198 Ei, Goiânia Tá meio dubladão o tempo Olha, o pessoal só Na concessional Olha, acho que foi aí o ônibus Olha pra vocês verem Foi aqui que ele tomou Tô vendo um pedaço dela Também Tô bem ali mesmo Deu no barranco Perdeu na descidona aí na reta Não sei o que aconteceu Mas foi ele que tava aquele ônibus lá Que vocês viram lá Não sei se vocês chegaram a ver bem aí Porque tá meio escuro Por isso que eu digo ônibus Olha, não tem complicado Não dá pra errar não Aqui puxa muito, ó Tem umas tecidas muito longas Se você largar mesmo Você vai 200 Aí você já não tá mais no asfalto Você já tá voando Vai largar um caminhão Que vale de 50 toneladas 200 por hora A gente não viu Eu vi ônibus então Nem se fala, né A estrada quanto mais boa é Mais sujeito a acidente você tá Porque a pessoa relaxa muito, né A estrada boa e tal Tem que saber Tem que tá bem consciente Bem firme na moleia Tem que saber o que tá valendo Isso aqui é um segundo e já era, viu Tá só de cana, gato, gato Tem muito pra cá Aqui é uma das regiões que mais tem gato no Brasil É na região de Minas, Goiânia e Goiás Muito gato Galera, obrigado por vocês estarem curtindo os vídeos e assistindo o vídeo Dá um joinha, compartilha o vídeo pra gente ter a maior alegria quando alguém compartilha o vídeo da gente No YouTube, no Facebook, no Facebook, no Instagram, no Instagram, em qualquer lugar Um abraço Tudo de bom Vamos seguir viagem aí Daqui a pouco estamos ali em Brasília Amorinhos a cinco quilômetros Fui, valeu galera, muito obrigado Tchau Tchau